Arrasou tudo Tô gravando Vamos falar mal dos outros agora Pra eu conseguir botar a cara de vocês na internet Um treta em cima Então pessoal, você que tá assistindo o vídeo do Patife já sabe né Já vai no Twitter, todo mundo que a gente citar aqui Todos os youtubers que a gente citar aqui Vai lá agora pro cara e manda Falaram mal de você nesse vídeo, manda o link Começaram falando do PewDiePie Aquele babaca lá Ah, que o mão da porra Bora, bora Quer dizer, tem uma porcaria no filme que é o Castanhari Mas o resto do elenco é bom Olha aqui ó, tem meio aqui pessoal, na rua ali Acho que é rua né Ai, tem Toyota, é Toyota né Tem a porra toda Ih, tem um asiático outro time que deu Ai, ai, tomei velho Tomei aquele, ih, é asiático mesmo Boa Castanhari, boa Castanhari Olha só como tá dando bala esse menino Tá defutando Ó o maluco foi na faca Vai Castanhari, vai Castanhari Dele também, dele também, dele também Ele desceu a munição Não, já explodiu Explodiu, explodiu Explodiu, explodiu Explodiu, explodiu Caralho, caralho, você jogou muito Caralho, Castanhari, seu filho da puta Porra, salvou, salvou Não, deu muita bala mesmo É bosta pra tudo quanto é lado O Drizzy, Drizzy tá todo invejosinho aí Castanhari, o famoso terrorista Ô Castanhari, você tá dando bala, Castanhari Tá dando bala, ele tá mó baleiro É que eu sou doceiro Ai, tem dois já, tem três Tem três aqui, tem três aqui 27 bala, ô meu cu Ai, ai, também tem carro Ó, ó, tem Toyota de novo É Toyota, né, como é que é o nome que você chama essa porra? É Toyota, Toyota É, chebrou Banta ele aqui, Castanhari Olha o Castanhari Castanhari, o Castanhari rushando a base dos caras Eu esqueço que eu tô com a bomba Eu nunca reparo esse jogo Não, tá dando muita bala aí, Castanhari Tá dando muita bala aí, Castanhari Você é muito bom Tá dando muita bala mesmo, Castanhari Quem é que tá aí primeiro? É o Pedro, não sei Tem que fechar a partida Tem que dar pessoal Tem que errar esse fato aí GG, vamos só Entendeu todo o que? Garagem? Pão-pão? Oi? Onde? Qual que você é? Garagem É, o seu garagem, garagem Ó, o cara respondeu lá pra mim Eu vou Caralho, vi um sanguinho na parede Eu fiquei em choque, cuzão! Eu não vou perder minha P90 festilha da puta não, velho Vou pro lado oposto que ele tiver Tá dentro ali, ó Tá aí, azul Ah, tá meio Boa, caralho Nossa, Lucas, você joga muito Eu tô dando muita bala Meu, você joga muito Meu Deus, hein, Drizzi Você é bom demais, cara Como é que você faz pra ser tão bom assim? Eu dou muita bala, não dou, Castanhari Nossa, eu dou... Vamos insistir... Ó, tem dois... Mano, foi três lá nessa Vamos... Vamos B, vamos B, vamos B Foi três na A, velho Não, é... É eco dos cara ainda Vamos lá Ah, é mais uma joia, é verdade Fica jogando de eco Ah, é porque são tipo você, né, Castanhari É, você que dá muita bala É? Tem dois? Tem um escanteio Tem um Toyota Planta Uxi Ai, de novo, caralho Game Flash Ó, Toyota lá, velho Tá me dando bala demais, filha da puta Não, 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 não Vai, amarelo, planta, amarelo Eita Downs, 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 downs Plantei Tem lá no meio Que matou foi o do meio Ah, não, ah, não Começou Começou Não se mexe agora Não vou mexer Ó, tem um aí, pode ir Shhh, shhh Tá em um aí, tá em um aí Direito ali Vai pra te ver contigo Meu Deus do céu Ai, ó, deu certo, nego Ó, quem falou do meme aí Deu certo Eu tava brincando de nicho Ali eu matei oito Mas eu fiz um nem a parte Não fiz? Dei o meu jutsu ali, nego Só vamo Que parada, meu Que vergonha ali Depois eu tive escondido daquela smoke Ah, foi legal, vai Para de ser chorando Me dá muito desespero, mano Mano, me dá um desespero absurdo Me dá um desespero absurdo Vamo B, vamo B, vamo B Vamo B, vamo B, né Vamo B, vamo B, né Eu iria B, mas bom Vocês queriam estar insistindo Ah, eu vou só pegar o cara meio Tá, abre meio Abre meio Vai, vai Não tá ficando ninguém em meio, mano Não Quem jogou fogo na fumaça aí? Eu não joguei fogo na fumaça Joguei fogo na empilhadeira Jogou fogo na fumaça Deixa eu ver É, tem fogo na empilhadeira Pedro, desculpa vocês, tava certo Vou abrir, vou abrir Foda-se Foi Outro foi Segura aí, escanteio Segura aí, escanteio Nossa, tem uma OP no meio Não sei o que eu falei no... É, a gente percebeu aí, é... É emoção, é emoção Fala pessoal Legal Eu sou o Naruto do CS, nego É OP no meio? É Não, OP eu já matei Significa que... Significa que uma outra partida vale de verdade pra você, Pati Foi a rede de tudo filler, né? O quê? Uma outra partida que você joga de verdade Essa é tudo filler, né? Ah sim, é, exatamente É que nem no... Ela vai dar a volta, não vai não? Pega OP no meio É, eu quero pegar essa OP no meio aqui Deixa eu ver se consigo Aqui, ó Destaque mal parido por ter armado a bomba Desculpa Ok? Me desculpa É o mestre da Vila da Folha, né? Quem que é o... Ah, eu ia dar minha OP pra alguém Eu ia dar minha OP pra alguém Ninguém que é o cagueiro Não é porque você tá em segundo? Cala a boca, Drizz Cala a sua boca Seu arrombado Seu lixo Pô, se o Drizz matou nesse time Vão tomar no cu Que patente é essa do Castanhari? Que patente é essa do Castanhari? Ah, eu nem sei onde eu tô indo aqui, né? Ah, nervoso O cara tá dando muita bala É Halloween, querido Vou distribuir doce Eles estão echo Pelo menos o cara que eu matei tá odioso Ali em cima Matei escanteio Tem ninguém empilhadeira Nossa, eu tomei 15 Tô com 15 de vida Só ele que tem decoina, tá bom? Alguém Alguém olha a costa, Garagi Alguém olha a costa, Garagi Alguém olha a costa, Garagi Tem dois, mas os caras não vão fazer nada não Deu mais costa, Garagi Atrás do eu, atrás do eu Adivinha quem está no meio da smoke? Ninguém Seus bobão Onde? Onde a gente veio? Eita Porta azul, porta azul, porta azul Ai, ai Ai, ai Ai gente, socorro Perdi minha alp Perdi minha alp Perdi minha alp Perdi minha alp Ih, morreu também Vou fazer o Dragon Lord até pegar Oh, deu Pegaram, pegaram Ah, ué, que acoma Caralho Pedrinho Eu vou te falar aqui Se você fez isso Pô, claro nego Vambora Quando tiver pobre Vamos ver agora, vamos ver Não precisa fazer erro Eu vou pegar um meio aqui Se liga O meio tá ruxando toda hora Paz, paz Quase mandei aquele famigerado Alguém tem bang? Tem bang em laranja? Tem tariá, tem tariá, se fuderam Ah, moleque, tá a cabecinha Deixa eu pegar esse cabecinho Ah, errei, velho, nossa, eu tô um idiota nesse jogo hoje, na moral É, velho, todos os dias, né? Ah, porra, eu tô com a bomba, agora que eu vi Tem dentro do bomba, tem dentro do bomba, eu achei, hein, mano Não, só vim Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Ah Não vi que eu tava com a bomba não Cara, tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Ah Levou na boca Levou na cabecinha Olha só, vai, Delizy, me ensina a fazer o ninja O cara nem vai ser bandido, tá bom, velho Vou jogar mais um aqui também Skin feia da AWP aqui, eu não consigo jogar com essa porra não, velho Por isso que eu tô jogando Half-Life CT, tá vindo CT Vai em cima Nossa, o maluco é muito ruim, o maluco é muito ruim Ele morreu pra mim Ah, que fudeu Porra, de novo eu perdi minha AWP, velho Na moral Come ele, come ele, Lucas, come ele, Lucas, come ele, Lucas Botei Ah, pior, pior Ah Boa Dá pra mim, Lucas, dá pra mim, dá pra mim, eu tô mais pau Ah, como vocês são babaca Vou jogar aqui, ó Quem pegar, pega Ah Os dois apontando pra ele Mas filhão Quer saber, foda-se Ah, eu tô com as imóveis Que bosta Sei que eu tava com a traga louro Eu tô indo A ou B? Vai um aí Eu tô indo A lá, só pra fazer bait, vai, pode ir, pode ir Tem um avançado ali, ó Smocar aqui Peraí que eu vou bangar, não entra na B, não entra na B, não entra na B, peraí Tô com o bombe, tô com o bombe Tô com o bombe, vou esperar Ó, pode ir agora Peraí, Pedro, que você tá com 28 de vidro? Porque eu já troquei bala com o maluco ali Já? Ah Tô muito emocionado hoje, malandro Ele já tocou o bot, é isso mesmo? Lá em cima, ele em cima Dropei a bomba aqui O cara tava lá em cima, não vi, mano Oh, meu Deus, mano, eu tô tirando a mira antes de atirar, velho Tô um idiota O último tá na Olha, mano Tomar no cu Nossa, tô jogando muito mal, velho Tô com nojo de mim Relaxa, Pati Tem nós aqui, tem o Kassari que dá muita bala Porra, o Kassari tem último no time, vai tomar no cu Cala a boca, eu tô medo Tava aí dando calo até agora Oh, na moral, quem chamou o Kassari, mano? Ah, é Eee Puta, só porque a gente abriu 7x0, filha da puta, vai entregar uma arma pros cara agora Ele vai entregar uma arma Ah, é, alguém tinha que fazer o mesmo Vamos dar TK no Kassari antes que ele faça essa cagada Vamos Vai, 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 pezinho, 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 pezinho Ninguém quer, então tchau Nossa, foi no scope, moleque Foi no scope Vocês vão receber esse TK pra quieto Vocês vão acabar com o jogo de vocês No resto do jogo Para sempre Vai atacar durante dois lados e depois eu morro Tá clear aqui Ah, mano, olha isso, sério Nossa, eu não tô fazendo um tiro, mano Mano, meu cu Minha Alp tá no chão, hein Nossa, eu tomei uma granadinha aqui no pé do cu Ele tá muito abusado, mas ele vai meter uma Alp com 200p Eu amo esse moleque Tinha um cara aí dentro, mano Ah, não é Toyota, Toyota Ah, aquele aí é uma decoy, mas ele tá aí no Toyota mesmo Ué, Drizzy, me ensina a dar umas balas Ó, rua, 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 rua Essa aqui vai ser pra você, Pati Metala que vai ser linda Tô, tô te estelando, tô te estelando Ué, caralho, eu não entendi essa Não tô entendendo Oxi Onde é que o cara veio? Tá escantei isso Onde é que você maluco veio? Eu não sou maluco, ué, cara Será que eu não fiz o que eu digo escantei? Puta, Drizzy, você perdeu a Alpi, sério Como você é ridículo Ah, quem perdeu? Eu perdi não, tô aqui, ó Opa, eu achei uma também Aí, levei todo mundo Boa, Lucas Jogando demais, hein, querido Boa, Lucas Olha, tô jogando muito mesmo, filho da puta Só vergonha, baleiro do caralho Vocês me respeitam Ô, Drizzy, eu vou te fazer pezinho lá no meio, pesca um lá Vai, 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 vai Isso é daquele jeito, Pati Aqui, ó, aqui, ó, pulando Uuuu Tem aquele cara, tá bom? Filho da puta, não veio Te odeio Eu tô aqui em cima já, querido Ah, tá em cima? Na hora que você pulou, eu pulei junto Ih, pra você sair, hein, Pati No scope É, se eu não... Já fui aqui, ó A op com 300 de p... Cara, quem entrou nessa porra? Ai, tomei Pegaço Toma essa, babado Obrigado por ter isso, salvou Salvou my life You saved my life Vai, vai, vem, vem todo mundo aqui Vem, 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 vem Ah, cadê? Ah, não tô continuando Ah, não é, peraí Vem, 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 vai, vai, vai Boa, já veio uma, vem aqui Ah, vocês são meio chatos, velho A gente todo mundo ficaria e ver quem vai pegar o cara na facosa Os caras desistiram lá já, né? Ainda não Assim desse maluco abandonar... Puxou... Eles vão dar surrender, será? Vai, tá vantinho Deve dar 0 a 9 Ah, vai que os caras só sabem jogar de terra, mano Eu acredito Pô, agora que tem de volta o Castanhari aí, se eu... Cala a boca Vai que o Castanhari entrega uma tecla pra eles aí, os caras tem uma chance Eu quero entregar, vou entregar só pra você escalar a boca Vai que o Castanhari pare de dar bala? Aí fudeu, mano Ele dá muita bala Ah, costas, 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 costas Garagem, garagem, garagem Ô, Lucas, por que você mirou no cadáver, Lucas? Eu não entendi Boa, Pedrinho Gostei da frieza Ih, Pedrinho, você é x2, hein? Eu acredito, mas em você Tá lá na garagem Oh, Driss Ó, os caras não acreditaram, os caras não acreditaram Não, ele nem sabe, deve saber o que é a Toyota Eu acho que ele sabe, é uma marca de carro Vai ficar no smoke, fica no smoke, pega na faca Tá lá atrás O Pedrinho vai ganhar sozinho, não é possível Pega essa arma, Pedro, pega essa arma, Pedro, não vai de off não Ah, eu vou de off, agora que você falou Vai de off, Pedro, eu acredito Ele vai Ó, azul Meu Deus, meu Deus Parece o Cacayari, mano, parece o Cacayari Ó, se virar a tabela, eu sou o melhor Ó, maluco, tô no rage Melhor op com 240 de pico que você respeita Caralho, o Pedrinho te fala que essa foi bonita demais Eu não achei não, Pedro, achei meio bunda Podia ter que ser melhor Ah, todo invejazão, né Ai, caralho, eu tomei aqui Tomei da direção do Toyota, de Alp De jeito aí, Lucas Não, não, aí Aí Ah, veio costa, como que veio costa? Caralho de galera Ih, Pedrinho, passou pra ganhar Ih, os caras fizeram ponto Ih, 10 a 1 Vocês são muito memes Ah, caralho, velho, sério que eu sou todo na frente do Castanhari Que vergonha, toda minha família Você dá muita bala, Castanhari Vamos lá, vamos meio, vamos meio Vai meio, 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 boa Me dá um maize aí Tem Alp lá, hein E o Flash Bank também Vai, 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 vai Abre, 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 abre Uma bela flash aí, pessoal Queria agradecer a todos os envolvidos Lucas, tem aí Ai, ai Ai, para de me travar, capeta Vamos, gente Lucas, tem aí na sua esquerda, mano Oi, meu chap Ah, sério, mano Caralho, maluco Vou pegar essa arma aqui Plantar, plantar, plantar Plantar, plantar Vocês estão morrendo por cara do Nog, mano Na moral, com vergonha de vocês Ah, mas eu tô jogando mal pra caralho Vai ficar Toyota, eu fico rua Olha a garagem, Castanhari Menos 65 e menos 50 na base CT Aí, Cacai Calma, vai que vocês morrem Ai, filha da puta Muita bala, dá muita bala Cacai, tá jogando bem, Cacai Pô, sério que a gente vai deixar os caras fazer 5 agora? Não, não, não Boa, boca, Cacai Ô, pior que eu tô sem dinheiro Alguém compra pra mim, vai Compra pra mim alguém Alguém, Lucas Cosme e Damian, tá ligado? Boa, garoto Cosme e Damianne? Olha bonita essa arma, hein Cosme e Damiannes Cosme e Damianne? Quem come o Damianne? Ah, vamos ver então, né, pessoal Vamos ver, vamos ver Vê mesmo? Ele tá easy, viu? Tem só um balão corruxando Sempre que vai ser eu sou o primeiro, eu vou morrer A bala vai vir, vai atravessar Não entra, não entra, pera o bangar Ó, não, tá dos dois É, tá fogo aí, vocês E agora eu vou desligar essa arma, meu Dos caras, né Cuidado do Cosme aí Eu vou bangar, vou bangar Tem fogo, nego Banguei, vai Ó, tem lá, ó Duto, Duto Flechou no Duto, flechou no Duto Peguei meu Tog ali, já era Alguém olha o Tóxico aí, alguém olha o Tóxico Acho que é meu Ó, que só isso aí Barilha, barilha Ah, barilha, barilha, barilha O bicho não vai chamar de Tchávola, né Vamos guardar É duas AWP, né Eita, tá me varando Da onde? Daí mesmo, Kassai Sua direita, aí Sua direita, Kassai Aonde? Ai, ai Qual a arma legal pra ir? Não Ih, mais um abandonou? Sério, gente Pô, aí é foda, hein Não, não, esse é o primeiro aí Ah, tá A gente vai ter ele bay de novo, né É só ir, pô Dá pra ir aqui, ó Então vamos, vai Vai lá que eu vou pescar o cara mesmo Cuidado com o cara avançado, aí Tá roxando o meio, tá roxando o meio Dois, 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 dois Ó, os caras tá de AW ali, hein Pô, Kassai, meu Pô, Kassai, meu Pô, Kassai, meu Então tá, vai Duto, Duto Ah, me pegou, velho Filha da puta, espirila Só esse cara joga lá Ah, não, pior que não Ihhh Para de morrer Tu não Eu estou vindo, não Não sei jogar sozinho, sob pressão Nossa Tem, tá aqui aí na sua esquerda Na sua esquerda, cara Ihhh Caralho, mesmo Opa, ele tá por cima Tchau 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 Tchau, agora ele tá vindo por baixo, Kassai Esquerda Ó, esse aqui é pra mim, Pati Ó, aquele TK que eu dei, fizeram esse stick aqui pra mim Ah, bom Borreu Bomba da cabeça Cena é ridícula Esse é o último, né Ou não, tem mais dois É, é o último É o último Vamos no foda-se, então Cada um por um lado Eita porra Ah, o cara tá de teco, a cuzão, velho Ó, vamos ter que ganhar, hein, Kassai Vamos ter que ganhar Aproveitar que você tá com... Todas as balas Dá bala nele aí Dá todas as balas nele Dá todas as balas nele Mas eu vou fudir dentro de 17 Eu vou morrer Ele orientar Ele não usa hack não, Pedro Ah, ele cagou Ah, ele cagou Ah, por que você deu um paciência à esquerda Vem, ô, seu capeta Tem um na sua esquerda, Kassai Na empilhadeira Vai vir por trás de você também Kassai, não desespera Kassai, pra um lado, pro outro Kassai Em cima, Kassai Vamos, 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 vai Vai, 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 vou te kick, vou te kick, vai, 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 vai Tô te kick, hein Nossa, tá tudo isso, eu tô broilho Ah, tem três Você viu, foi o Pedro, né, ó, Kassai Risco o nome dele, doido da internet, eu filmo A gente tava jogando hoje mais cedo, Patife, olha isso Eu, o Drizzy, e três boludos no time Os boludos enchendo o saque, enchendo o saque, enchendo o saque Um cara ruim pra caralho, tava em último time Tava 3 barra 20 Só jogava de op e... De op e jiggle Aí no último round eu fui, dei um tecanêle e peguei a op dele, né Aí os cara pegam, vou te kick 15 e 3, era o último round Aí os cara não vou te kick, o Drizzy volta assim O Drizzy volta assim Meu Deus, que cruzão O Drizzy é muito cruzão O Drizzy é muito cruzão, mano, não é pouco, não Se beber aí, grita que a gente vira Tá sossegado Oxi Lúcio no múcio Quarta azul Não Eu tô no meio aqui, os cara tô aqui na direita, no meio do Tóxico Tá onde? Tóxico Pera aqui no B, hein Tem B, tem B Bichadrez Ai ai, tomei, tomei, tomei Acabou minha bala aqui, eu viro 3 Foi um base CT, foi um base CT Tá aí embaixo, Patife Tô pra baixo Sua esquerda, Patife, embaixo Não, Patife Tão Onde você tava? Tá vindo Tóxico, Tóxico Ai ai, caralho, eu esqueci que a gente ia CT, velho O cara passou pra mim e eu não atirei Eu esqueci completamente que a gente ia CT Boa Drizzy Ai ó, ai ó O rei do flash Ai que merda Esse aqui é pra mim, pessoal, eu falei que isso aqui é pra mim Esse Drizzy dá muita bala, cara Pode achar que você joga mal, mas você joga muita bala Dá muita bala Você joga mal, mas eu adoro ver Muita bala Vou dar uma bala na tua cabeça, que ele é da puta Dá uma bala Muita bala Vai Essa ceira fria Vai Drizzy, fecha, fecha, fecha Vamo munchar, vai, 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 vai Eu tô sem bang, tô com dinheiro não, querido É a crise Viva a Dilma É o Trump Me parece ser garagem Peguei o primeiro Ah, tem aqui Tão de frag, mano, tá atrás do Pedro Caralho Vai, 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 já tá no meio lá Só tem mais um, só tem mais um Porta Azul, Porta Azul, Porta Azul Ou seja, Porta Azul É MEU Droga, quase passei no Drizzy Cara, deu report, tinha alguém aí, pessoal Queria falar nadando, mas acho que foi no Castanhari, hein Dando muito trabalho Não, eu cheguei varando ele na Porta Azul Ah Ficou na cara Vai Drizzy, vai Drizzy, agora cê tem, né Agora cê tem, né Porra Drizzy, caralho, cê tá fazendo o seu dinheiro, cê tá comprando drogas Eu vou comprar uma casa O bote tá ali aí, Castanha Ah, merda Meio, meio Meiozito Entrou Ó, entrou o Duto, entrou o Duto Dois Dutos Mano, eu tô esquecendo que eu sou OCT, velho, que agonia Ah, o cara veio de 12, eu vou de 12 também Vambora Caralho, Duto, não sou Sério? Beleza Agora pode voltar pra aqui, caralho Onde eles plantaram? Porra time, sério Ah, tá no... Tá no... Tá no... Tá no... Cadê ele? Cadê ele? Você errou Dropei minha 12, que merda Ah, meu Deus do céu Eu vou Ah, eu vou gozar Eu vou Eu vou É porque a gente fica comprando arma toda rodada A gente tá cagando Quem vê? Tem um deles Não tem um só Ah, é sério que eu errei essa, mano? A gente calentou na minha mira, velho Ah, não Ah, não Ah, quase pra um colateral, brother Tô cego, tô cego, tô cego Puta, dei dano em dois, velho Se mandasse na cabeça, tinha levado dois Ah, tá menos noventa e oito Ai, 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 ai Nossa, esse cara era pra ter morrido muito, mano Rei três churros de AWP, né? Na moral, que vergonha Acabou, pessoal Pô, tá aí a partida mais fácil do CS do Brasil Porra nenhuma Olha... Mas sério, deu muita bala Aí ficou fácil Bom, eu tô triste Isolado